Vou compartilhar a tela aqui. Essa vai ser uma introdução para vocês, é esse modelo que alguns ainda não conhecem, outros de vocês já tiveram a oportunidade de participar de algum turnê, a gente teve os piscos no mês passado, e outros já conhecem de outros momentos aí. Nós vamos falar um pouquinho sobre um modelo em específico, mas antes disso, eu quero dar uma breve explicação sobre o que trata o modelo escuro e o que trata o debate competitivo. Aqui a gente tem uma imagem, que é de um debate na Oxford Union, que é a mais tradicional sociedade de debates do mundo, ela e Cambridge foram as primeiras duas universidades a iniciarem com esse esporte, a falarem disso, a de fato fazer essa divulgação, é um modelo que difere do que a gente vai falar aqui, mas ainda assim acho importante ressaltar. O debate competitivo é um esporte intelectual e ele visa cada vez mais desenvolver em vocês um pensamento crítico em relação aos temas, aos assuntos atuais, mas também, claro, em relação às moções, que são os principais tópicos que nós vamos aprender mais adiante, que são os temas que nós vamos debater mesmo. E, embora pareça algo recente para muitos de vocês, o debate competitivo, a sociedade de debate, para vocês terem uma ideia, elas foram fundadas já em 1815 em Cambridge e 1823 em Oxford. Então, eles têm aí séculos de tradução de debate. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 12 anos, mas nesses 12 anos nós tivemos um amplo avanço, graças ao auxílio também das diversas universidades que compõem o debate competitivo brasileiro. A gente tem a USP, a gente tem a FDV, a gente tem o AFMG, temos assim, estamos presentes onde vocês puderem imaginar, tem sociedade de debates literalmente até no Acre. Então, o movimento universitário tomou uma proporção enorme, com muito apoio do Instituto Brasileiro de Debates, o que tem ajudado a gente também agora a expandir cada vez mais para escolas. Então, ele é uma ferramenta que é muito valorizada, principalmente pelos países anglo-secções. Então, é muito tradicional nos Estados Unidos, vocês já devem ter visto em filmes, que se tem ali uma sociedade de debates na escola, na universidade, que as pessoas saiam para essas competições, morrem-se, que pasmem, isso é realidade, uma realidade que cada vez mais tem sido presente no Brasil. No último ano de pandemia, a gente teve aí os torneios majoritariamente feitos online, quase todos, acredito que só torneios internacionais tenham sido presenciais. E em 2019, a gente tinha, assim, torneios presenciais mensalmente, então o ambiente de debates competitivos aqui no Brasil já estava bem ativo e forte. Para vocês terem uma ideia, eu pessoalmente fui, cheguei aí no Ceará, fui para Natal, fui também para o Rio Grande do Sul, para o Paraná, para o Espírito Santo, para Brasília, moro em São Paulo, né, teve torneio em São Paulo, Rio de Janeiro, nas mais variadas localidades. Então, a gente espera que quando a pandemia acabar, ou pelo menos tornar possível a população estiver vacinada, a gente também volte a ter os torneios presenciais e esses torneios incluirão também as escolas. Então, se animem para isso. Esses aqui são alguns dos debatedores competitivos bem tradicionais, que as pessoas sempre mencionam. Vocês podem ver que é um set bem seleto, assim. Eu acho que isso tem muito a ver com a habilidade que o debate competitivo fornece, né, que a habilidade de você ser claro, de você saber falar, saber responder situações ali adversas. Adversidade, quando você está precisando responder alguma coisa de uma forma rápida, isso precisa ser lógico. Então, é comum que políticos sejam debatedores. A gente tem também empresários, atores, o Brad Pitt foi um debatedor. Então, vocês podem acompanhar a Barack Obama, a Thatcher, a Kamala Harris, o Bill Clinton, a Arne, o Mandela, a Oprah, o Malcolm X, o Cassio Cortez, o Kennedy. Vários debatedores que são tradicionais, assim, na política também fizeram parte, também fizeram parte do debate competitivo. E não tem lado, sabe, o debate competitivo, vocês vão ver políticos aí de direita, de esquerda, apresentadores que têm uma tendência maior à esquerda ou que têm uma tendência maior à direita, mas ainda assim são ótimos. O próprio Lyndon Johnson foi um ótimo morador, era muito entusiasmado nos Estados Unidos com o debate competitivo. Chegou a apoiá-lo em escolas, é um homem que está lá no Kennedy. A Warren também, Brad Pitt, a Hillary Clinton, o Cameron, o Boris Johnson, Nancy Pelosi, uma. Então, assim, das artes à política, a empresários, é muito comum isso em outras regiões. A gente acredita que essa é uma habilidade que falta, precisa ser cada vez mais trabalhada dentro do Brasil. Aí, um ex-presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, que falou um pouquinho sobre o hábito de debater no ensino médio na faculdade. Acho que debater no ensino médio na faculdade é um treinamento muito valioso, seja para a política, direito, negócio ou para se vir em contexto comunitário e a liga das mulheres eleitoras. Um bom debatedor não deve apenas estudar o material de apoio para o seu próprio caso, mas ele deve também, é claro, analisar profundamente os argumentos esperados do seu oponente, o dar e receber do debate, o teste de ideias, é essencial para a democracia. Eu gostaria que estivéssemos debatindo muito mais em nossas instituições do que fazemos agora. Isso é um presente de 1960, né, gente? E essa frase ainda é hiper, mega atual aqui no contexto brasileiro. Vocês têm que entender que o debate, ele não testa só o que você acredita, o debate testa o que você discorda, ele testa a sua habilidade de respeito, ele testa a sua habilidade de resposta. Então, assim, são habilidades que como um dever mesmo de cidadão, eu acho que vale muito vocês aprenderem. Além disso, o que vocês vão perceber, eu sei que muitos de vocês querem applications, é que não à toa esse tanto de gente importante lá fora participou do debate competitivo. O debate competitivo é muito valorizado em universidades como Oxford, Harvard. Harvard tem uma das melhores sociedades de debates do mundo também, embora eu tenha começado pouco depois de Oxford, bastante tempo depois na realidade. também muito tradicional. Então, as universidades valorizam muito isso. Tem uma amiga dentro do debate, a Bruna Gonçalves, que fez application para fora, e ela sempre menciona que a primeira pergunta que faziam para ela era sobre qual era o papel dela na sociedade de debates. Então, é algo muito valorizado. Então, para vocês que querem realmente interagir também com essa habilidade no sentido de um uso mais prático, isso é bem importante. Além dos benefícios operatórios, desenvolvimento e resposta, as universidades lá fora valorizam muito, também é muito valorizado por as empresas, as empresas como, por exemplo, a McKinsey, que é uma gigante de consultoria, que tem um plano de apoio para o torneio que vai acontecer agora em julho, mundial universitário, que apoia debatedores, contrata debatedores. Então, assim, é uma habilidade que rende frutos, não no sentido só de vocês se desenvolverem, mas também rende bastante frutos no sentido profissional mesmo. E aqui, esse é o, a gente vai falar aqui, nosso grande protagonista é o modelo de schools, né? No debate competitivo, nós temos vários modelos, são mais 50 modelos que se tem conhecimento, assim. E desses 50 modelos, alguns são mais tradicionais. O mais tradicional de todos é o universitário, que é o parlamento britânico, esse mundo do parlamento britânico. Mas, nas escolas, o mais tradicional, sem dúvida nenhuma, é o modelo de schools. O torneio mundial de debates para escolas, o WSDC, ele é realizado neste modelo que a gente vai trabalhar aqui, que nós vamos aprender um pouquinho mais, que sintam-se livres, para perguntar sobre ele. A primeira coisa que eu quero esclarecer é o que a gente debate, né? Nós debatemos moções, que são proposições. Essas proposições vão ter dois lados no debate, posição de defesa e posição de oposição. Aí, eu trouxe alguns exemplos de moções, para vocês terem uma ideia de se são, alguns não conhecem. Por exemplo, uma moção do CMDLP, que é o Mundial em Língua Portuguesa, foi essa casa apoia o movimento antinuclear. Outra moção bacana que a gente teve foi no Open Coimbra, que é essa moção de... Aqui tem um InfoSlide, né? O InfoSlide, ele é vinculante, ele é como se ele tivesse um contexto do que está acontecendo ali. Aí, é o Magnata de Mley, dono de dois meios de comunicação, abertamente para a democracia e contra o governo de Pequim. Foi detido em 10 de agosto de 2020 em Hong Kong, fruto de uma operação de busca e apreensão em seu grupo de imprensa com base na recente Lei de Segurança Nacional. Considerando, é considerada por muitos, uma resposta de Pequim aos meses de manifestações pró-democracia que sacudiram o território semiautônomo em 2019, a lei concedeu às autoridades chinesas novos poderes para reprimir quatro tipos de delitos contra a segurança do Estado, subversão, separatismo e terrorismo. E em colunho com forças estrangeiras. Vários ativistas pró-democracia denunciaram que, na prática, a lei acaba com o princípio de um país desses temas, que era garantia até 2047. Uma série de liberdades para cidadãos de Hong Kong que não existiam, que não existem para a restante da China. Essa casa, enquanto meio de comunicação pró-democracia de Hong Kong, continuaria a produzir materiais fortemente anti-Pequim. Essa noção foi do Open Coimbra. E aí, mesmo esquema, a gente tem um lado que vai defender que, de fato, os meios de comunicação para a democracia de Hong Kong são agentes específicos, como a Apple Daily e outros jornais, que eles tomem esse tipo de postura, esse tipo de posicionamento. E o outro lado vai dizer que não. Eles não necessariamente precisam seguir uma cartilha de argumentos. Existe uma liberdade enorme para você criar dentro de um debate competitivo. Mas é um lado que se opõe, é um lado que concorda. A outra moção, não vou nem ler o infoslide, depois vocês podem conferir. Essa moção é da Cachimira, foi uma moção do Instituto FEM. E é uma moção de relações internacionais que debate a questão da Cachimira, a questão separatista, como a Índia deveria lidar a própria relação que se tem naquela região. Então, assim, são mais variados temas. A gente debate desde a arte, a política, relações internacionais, é um tema bem comum. Quem gosta de simulações da ONU vai se sentir bem em casa. Também debatemos questões como, por exemplo, gamificação, questões relativas até videogame, de promoção de videogame, moções de economia. Então, é bem variado os assuntos. Tudo pode aparecer, desde que essa moção siga um critério de ter uma defesa pelos dois lados. Para as moções existirem, existe uma chefia de audicação, que cuida dessas moções para que exista um equilíbrio. Ou seja, a gente não vai debater coisas que são uma interação de direitos humanos ou qualquer coisa nesse sentido de absurdo, porque o debate pressupõe uma igualdade ali entre as ideias, entre os lados. Então, a gente precisa que os dois lados tenham habilidades para criar. E agora, a preparação para o debate competitivo, né? A primeira coisa que eu gostaria de que vocês soubessem é que os temas são sorteados. Então, você não escolhe se vai ser proposição, se você vai ser oposição. Isso é um sorteio que é realizado. Vocês vão ter acesso a esse sorteio depois que ele for realizado. Vai sair lá num negocinho que se chama Draw. E vocês vão saber qual lado vocês estão. O tema também é um pouquinho diferente aqui. O que acontece? No WSDC, no WSDC, alguns temas são divulgados. Então, por exemplo, nós temos uma moção mundial que vai ocorrer agora em junho para escolas, que tem tema divulgado que fala sobre o espaço, sobre a utilização do espaço, a colorização espacial. Isso é um tema divulgado. Então, isso significa que o time da seleção nacional está brasileiro e dos outros também. Estão estudando sobre esse tema em específico, eles vão estudar até a data do torneio. Só que eles ainda não sabem se eles vão ser governo ou oposição. Se eles só vão descobrir cerca de 15 minutos antes do debate. Então, eles precisam estudar os dois lados, que é exatamente aquilo que o Kennedy falou. Já em alguns temas, nós temos moções surpresas. Então, essas moções surpresas, vocês não sabem quais lados vocês serão. Ou quais lados, qual será a moção. Para essas moções, como, por exemplo, no torneio dos piscos, teve uma moção que era uma escolha, uma moção de agente entre um pai que escolheria numa localidade minoritária, numa localidade em que sua religião fosse minoritária, incentivar ou não que seu filho falasse sobre sua religião, que seu filho expusesse, que seu filho frequentasse missas ou usasse adereços de sua própria religião. Isso foi um tema surpresa. Ou seja, eles descobriram a moção apenas na hora do debate, tal qual descobriram a sua posição um pouquinho antes, cerca de 5, 10 minutos antes. Para os casos de moção surpresa, nós temos 60 minutos de prep time na maioria dos torneios. Em alguns torneios, o tempo de preparação é de 30 minutos. Então, por exemplo, o prêmio mundial foi de 30 minutos. Mas na maioria dos torneios, o tempo de preparação dos equipes neste modelo é 60 minutos. Já nas moções prévias, como essa do espaço, não há tempo de preparação. A organização pressupõe muito bem, que vocês já estudaram suficientemente bem, vocês já estão aptos a iniciarem o debate, começarem o debate, porque já há ali um preparo que vocês levaram semanas, dias, fazendo. Então, para essas moções não tem prep time. Então, esses são os dois tipos de tempo de preparação que a gente tem nesse modelo. 60 minutos, para as moções surpresas, em alguns casos, 30 minutos. E, para as moções que são divulgadas, nós temos um tempo de preparação de 0 minutos. Vocês vão iniciar, vocês vão diretamente já iniciar o debate. Aqui, a primeira coisa que eu quero falar, ela não está ligada ao modelo, mas ela está ligada ao que é o debate competitivo e que vocês precisam fazer. A primeira compreensão que a gente precisa ter é que vocês serão julgados. Ou seja, haverá uma mesa avaliadora ali, que vai, seguindo as regras do modelo, avaliar se vocês cumpriram com suas funções, se vocês estão tratando aquilo de uma forma correta, se vocês estão cumprindo seu papel de defesa ou de oposição na moção. Essa mesa, ela segue um critério específico. Ela é o cidadão médio esclarecido. Esse cidadão médio esclarecido tem os conhecimentos medianos sobre os mais variados tempos. Então, por exemplo, é uma pessoa que acompanha jornais, que lê, que interage, mas não tem nenhum conhecimento específico sobre nada. E aqui eu preciso já dizer para vocês que, diferente do modelo do BP, para o modelo do WSBC, cidadão médio, às vezes, é até mais esclarecido, principalmente nas moções que tem em temas divulgados. Então, quando for um tema divulgado, vocês vão acabar tendo um cidadão médio que está interagindo mais diretamente com esse assunto. Então, se preparem muito bem. Mas esse cidadão médio, se ele for um economista e você usar um argumento de economia, muito complicado, que ninguém entende, mas que ele tem ali na cabeça dele, porque ele estudou aquilo na faculdade, ele não pode completar seu argumento. Então, vocês precisam ser claros. Vocês precisam ser claros e didáticos para um cidadão que está ali no intermediário do conhecimento. E aqui eu já vou fazer uma diferenciação. Vocês não precisam ser claros para o senso comum. O senso comum não é o cidadão médio esclarecido. As pessoas no senso comum nem sempre vão ter o nível de conhecimento que o cidadão médio esclarecido, como eu estou definindo aqui, que acompanha jornais, lê, é realmente uma pessoa inteligente. Nem sempre ela vai estar no senso comum. Então, não confundam as coisas. Por exemplo, no senso comum existe uma tendência, muitas vezes, ao punitivismo, a, como posso dizer, a visões sociais. Isso é senso comum. O cidadão médio, não. Ele será imparcial. Então, no debate competitivo, o cidadão médio, ele não está ligado a nenhum ponto emocional que vocês possam imaginar. Não é sobre fazê-lo chorar, não é sobre emocionar, não é sobre ter um ponto de vista mais ou menos aceito na sociedade. É sobre convencer. E para convencer, você tem que argumentar. E argumentar não é só afirmar alguma coisa. Argumentar é dar explicações sobre a sua afirmação. Então, por exemplo, se eu estou defendendo algum tipo de direito, se eu estou defendendo, por exemplo, a legalização da maconha medicinal, para os medicinais, como está sendo um debate agora político no Brasil, eu preciso explicar o que eu acho que ela vai causar. Ou seja, isso é muito importante para pessoas, para crianças, para pais que passam por situações onde o filho tem algum tipo de problema psicológico, como, por exemplo, esquizofrenia, e aquela droga pode acalmar, melhorar a qualidade de vida. Então, eu estou dando uma premissa que é bom para as filhas. Eu estou dando uma explicação, uma análise de por que seria bom. E eu também posso dar garantias exemplificativas, posso dar garantias lógicas, que são mais análises ainda. Então, por exemplo, teve um caso de uma menininha agora que se falou bastante na mídia, que ela faz esse uso e desde os três anos ela tinha muitos ataques. Mas, a partir desse uso autorizado pelo judiciário, a qualidade de vida melhorou dela de um tanto que ela está podendo frequentar a escola. Então, assim, dar esses exemplos, essas garantias do seu caso também são bem importantes. Mas lembrem, o argumento basicamente básico, nível básico do argumento, é a premissa, que é essa afirmação central que você quer que a mesa valide como verdadeira, então, que isso será bom para o ministro da população, para essas crianças. A análise que você vai dar de por que isso seria bom, e as garantias lógicas, as exemplificativas, que você vai também completar ali na sua linha argumentativa. A mesa vai avaliar principalmente isso. Então, a mesa não vai pensar num sentido emocional, como, por exemplo, se você falar chorando, você falou chorando, que várias crianças precisam disso, mas você não deu nenhuma explicação. A mesa não tem esse caráter emotivo. Então, ela é esclarecida, ela valoriza aqueles pontos, mas ela não é emocional de forma alguma. Ela é imparcial em relação às coisas que você está afirmando. Então, por exemplo, se você está num debate e você quer usar um princípio de legítima defesa, ainda que esse princípio pareça muito verdade no cenário que a gente vive, na lógica social que a gente vive, você precisa fundamentar por que, naquele caso, ele é aplicável, qual é a lógica que está sendo trabalhada ali, e alguém pode até refutar a legítima defesa e falar que a legítima defesa não é algo bom. Veja que na nossa sociedade é possível, é válido, mas na construção do debate não necessariamente precisa ser. Então, é um sujeito, o juiz, que está aberto a escutar esses pontos de vista. Ele é imparcial em relação a isso. Ele é, como uma folha em branco, ele quer ser persuadido. Então, a gente busca cada vez mais na adjudicação, juízes imparciais. A gente, como quando eu estou julgando, eu me desvinculo das minhas opiniões. Jéssica, mas você não consegue se desvincular realmente das suas opiniões. Sim, isso é totalmente verdadeiro, mas a grande questão é que eu sei dos meus viés, então eu sei identificar aquilo e eu vou julgar, por exemplo, sou uma liberal, eu vou julgar um argumento econômico comunista que seja, com o mesmo valor que eu vou julgar um argumento liberal. E eu vou ver se as construções do argumento são eficientes nos dois debatedores. Obviamente, eu vou ali avaliar essas questões da argumentação, da estratégia, do que está mais vinculado à moção. Então, essas são questões que a mesa sempre vai buscar. Então, tomem cuidado, quando vocês forem debater, sempre lembrem disso. O argumento não é uma afirmação. Só afirmar não tem valor nenhum. Você precisa explicar a sua afirmação, porque ela é importante, porque ela é relevante para o debate. Qual o contexto ali está ligado com a moção que vocês estão debatendo. Você não pode debater no vazio. Por exemplo, se você está nessa moção antinuclear e apoiando o movimento antinuclear, você faz um argumento que a energia solar é muito melhor que a energia nuclear. Tudo bem, mas ela é factível no cenário da maioria dos países? Como vai ser esse uso? Por que você está falando isso? Qual vai ser a ligação que você vai fazer com a moção? Porque, em tese, eu posso apoiar tanto a energia nuclear quanto a energia solar também. Mas pode ter os dois sistemas energéticos. Então, você tem que casar aquela informação que você traz, aquela visão, aquele argumento que você traz, com o que está sendo debatido e falar por que isso importa. Isso é algo muito importante. Até aqui. Alguma dúvida? Certo. Vou seguir, então. Aqui está uma característica que eu já gostaria que vocês tivessem em mente sobre o debate. Um bom debatedor é, antes de tudo, um bom ouvinte de todas as falas que vieram antes dele. Isso inclui também a de sua equipe. A gente vai agora entrar no beabá mesmo para frente do debate competitivo e eu quero que vocês tenham isso em mente o tempo inteiro. O debate não é um jogo de discurso. Um jogo de discurso seria, por exemplo, eu tenho uma moção que seja e faço um discurso e o discurso mais bem construído vence. Seria isso. Um jogo de debate, não. Quando a gente está debatendo, a gente precisa engajar com o outro lado, não só com a afirmativa, se eu for afirmativa, e não só com a negação, se eu for negação. Então, eu preciso estar sempre respondendo, escutando, trabalhando, porque os meus demais parceiros, colegas, estão ali tentando responder. Então, você precisa estar atento. E a gente vai falar um pouquinho das posições e vocês vão perceber que, a exceção da primeira pessoa que fala, todas as demais precisam estar se escutando, respondendo, sabendo ali o que vai ser trabalhado, como que eles vão fazer uma resposta, como eles vão fazer uma refitação. Então, isso precisa ser algo que vocês já tenham em mente. Neste modelo em específico, no WSDC, o que acontece? As falas, vocês vão ver adiante, que são de oito minutos. A gente tem seis falas de oito minutos e nós temos duas falas de cada uma tendo quatro minutos. Ou seja, totalizando 56 minutos no debate. Desses 56 minutos, você fala durante oito para a maioria dos debatedores, porque o reply vai ser repetido. Então, ele fala um pouquinho mais, ele fala quatro minutos a mais, mas você fala durante oito minutos e você escuta ali durante 48 minutos. Então, é um exercício de escuta. E nesse exercício de escuta, você precisa estar prestando atenção estrategicamente. Ou seja, você precisa estar realmente ouvindo, anotando, trabalhando ali, imaginando qual refitação você vai fazer. Vocês vão ver que tem um mecanismo que chama ponto de informação. Você precisa estar muito atento para fazer bons pontos de informação. Então, já tenho em vista que, embora exija de vocês um protagonismo na fala, existe um protagonismo também muito importante, que é o de saber escutar. E agora, vamos falar do modelo SKUZ, né? O modelo SKUZ, ele é composto por uma equipe que pode ter de três a cinco minutos. No entanto, apenas três debatem em cada rodada. Ou seja, são três debatedores por rodada. Mas os outros dois debatedores, caso seja uma moção surpresa, podem também participar do prep time. Então, as equipes têm de três a cinco debatedores. Lembrando que, no prep time, eles podem participar. Mesmo durante o debate, os debatedores restantes, esses dois restantes, caso seja uma equipe de cinco pessoas, podem até mesmo sugerirem algum tipo de estratégia, ou no caso de uma moção que seja prévia, se eles sabem que só aqueles três irão debater, sugerirem estratégias, dialogarem, informarem sobre possíveis casos, algo que eles refletem seja uma boa estratégia, várias outras coisas. Mas aqui, falar um pouquinho sobre o prep time, vocês já sabem, 30 minutos de moção prévia, ou zero minutos de moções prévias, 60 minutos de moções surpresas. E o prep time, como que funciona? No prep time, vocês fazem a montagem do caso de vocês, ou seja, vocês vão debater de qual lado, qual tipo de estratégia vocês vão adotar, quais serão os argumentos que vocês vão trazer, qual será a divisão pelos membros da equipe ali, do que vocês vão fazer, dentre outras coisas. No prep time, em debates surpresas, surpresas, a consulta de material é apenas física. Então, vocês são obrigados a lidarem com os conhecimentos que vocês têm. Por exemplo, se vocês tiverem um livro, vocês podem utilizar, mas vocês não podem, de forma alguma, usar mecanismos de pesquisa, como, por exemplo, o Google, ou qualquer coisa desse tipo, direcional. Então, a gente confia que vocês são jovens muito bem esclarecidos, que, caso não sejam, a partir do momento que entram no debate competitivo, tenham um interesse maior em ler jornais, em ler livros, em cada vez mais buscarem desenvolver intelectualmente, e que serão honestos, não irão consultar esses materiais online e farão essas pesquisas. Lembrando que em torneios presenciais, é muito mais fácil esse tipo de controle, não vou negar. No torneio presencial, caso você esteja visto pesquisando, você vai ser eliminado, sua equipe vai ser eliminada. No torneio online, se você for identificado com pesquisa, alguma coisa desse tipo, você também vai ser expulso, mas é mais difícil. Então, a gente conta com a ética dos participantes, é o que eu indico que vocês já tenham para tornar o jogo mais equilibrado. E já pensem que, no mundo, depois da pandemia, as coisas voltarão ao normal, dentro de um aspecto de normalidade, e de nada adiantará você fazer N pesquisas no torneio, como, por exemplo, a gente vai ter no Brasil Nacional de Escolas, o primeiro Nacional de Escolas. Não adianta de nada vocês fazerem a pesquisa neste torneio específico, porque um dia vocês vão voltar para o presencial, e no presencial vocês vão sentir muita falta, e as pessoas vão até perceber essa mudança aí no conhecimento. Então, a gente indica fortemente que vocês não façam. Mas, falando um pouquinho mais sobre prep time, no prep time, eu vou trabalhar aqui com o prep time em 60 minutos, vocês vão discutir, vocês vão discutir com a equipe de vocês, os cinco ou três debatedores que estiveram lá, ou quatro, sobre qual o melhor caso, e aí vocês vão ler a moção e tentar identificar qual é a melhor linha de defesa. E aí, vocês precisam ter uma coisa, que é a habilidade de perceber que o debate não é uma afirmação. Então, ainda que vocês identifiquem doze pontos bons para o governo, que vocês sejam governo, é interessante o doze pontos, porque vocês não vão trabalhar doze pontos. Normalmente, dentro do modelo do WSDC, uma equipe trabalha cerca de três a, no máximo, quatro pontos por equipe. Então, os argumentos, eles precisam ser bem construídos. Para um argumento ser bem construído, você não vai ter um argumento bem construído em um minuto, você vai ter, às vezes, em quatro minutos, você vai ter um argumento bem construído em três minutos, eles demandam muitas explicações. Então, tomem cuidado já com isso, é uma dica que eu dou para o prep. Escolham ali, dar listas dos argumentos iniciais que vocês identificaram, os três, quatro melhores, e dividam entre os dois primeiros oradores. Aqui tem uma lógica, que é a ordem de fala. A gente começa o debate com o primeiro-ministro, que é quem faz a fala de abertura, nós vamos falar mais especificamente de cada posição mais adiante, mas é o primeiro-ministro que inaugura, ou seja, é o lado da afirmação do governo, da defesa, como vocês preferirem, inaugura o debate. Logo em seguida, a oposição fala, a figura do líder da oposição. Essas duas falas, elas têm uma característica específica, que em moções, como, por exemplo, moções de pólice, exemplo, essa casa legalizaria, o uso medicinal de maconha é uma moção de pólice, ele pode falar para que público, em que nível, em que grau, se é o Estado que vai fornecer a cannabis, se as plantações, alguma coisa desse tipo, ou se pode vir importada só por meio de medicamentos, como vai funcionar, quem vai fazer fiscalização. Esses dois lados têm esse fiat, que a gente chama, né? O primeiro-ministro pode sugerir o modelo, e o líder da oposição pode fazer um contra-modelo, ou seja, uma contra-proposta, desde que ela seja mutuamente excludente com a proposta do primeiro-ministro, com a proposta da moção. Isso é algo mais requintado, essas lógicas do modelo? A gente um dia, talvez, ainda trabalhe isso com vocês, mas é para vocês terem essa ideia, já. Em moções de pólice, que são essas moções de aplicação de política pública, essas moções que são, por exemplo, essa casa, criaria um mecanismo internacional para a gestão de água, para a gestão hídrica. Foi uma moção do, se eu não me engano, do europeu. As quartas de final. O primeiro-ministro pode dar uma proposta sobre como funcionará essa criação, que é uma moção de pólice. Então, como ela vai funcionar, quem vai gerir, o nível de recurso, qual vai ser o nível de autonomia dela em relação a um determinado tipo de órgão, por exemplo, se ela for vinculada à ONU ou algo do tipo. E o líder da oposição pode dar uma contra-proposta, como, por exemplo, que cada país crie um conselho X ou U. no conselho. Por exemplo, no Brasil, a gente tem a ONU, né? Um conselho que vai ser mais incisivo em relação à forma de tratamento dos recursos hídricos ou qualquer coisa desse tipo. É muito amplamente excludente com a gestão internacional. Então, seria uma contra-proposta válida. Elas são raras, mas, para vocês saberem, só esses dois podem modelar. O adjunto pode dar leves complementos, mas não modelar. E, já falando dele, assim que termina o líder da oposição, o primeiro-ministro e o líder da oposição, nós temos os adjuntos. O primeiro adjunto do primeiro-ministro e, depois, o adjunto líder da oposição. Essas falas ainda podem trazer novos argumentos, inclusive no modelo escuro. É bom que eles tragam pelo menos um novo argumento e eles devem fazer um complemento ali responsivo já aos ataques que seu primeiro-ministro e líder da oposição sofreu no sentido argumentativo. Então, reconstruindo, mitigando e respondendo os casos que vieram do outro lado. Por fim, como fala de discurso substancial, nós temos o IPE. O IPE do governo e o IPE da oposição, nessa ordem. E os IPE têm um caráter mais de resposta, ou seja, de refitações, porque aquilo que eles falaram não é tão importante quanto o que eu falei, que são respostas que não são refitações, mas, ainda assim, são engajamentos diretos com a outra equipe. E, no IPE, já não é possível trazer novos argumentos. Existe uma questão aqui, que é caso o primeiro-ministro enuncie que o IPE trará um novo argumento, ele poderia fazer isso. Mas, sendo sincera com vocês, isso é mal visto, isso não é bom, isso rende o IPE sucesso. Então, não façam. Pensem no IPE muito mais no caráter responsivo, refutativo e alguém que está tentando mostrar por que o seu lado vence o outro. Esses são os três debatedores durante o debate competitivo. Para a última fala do debate, que é essa fala que tem quatro minutos, diferente das demais, que tem até oito minutos, o reply, ele começa pela oposição. Então, diferente também, quem inaugura o reply é a oposição. Logo depois do IPE da oposição, já vemos a figura do reply da oposição. Só o primeiro ou o segundo orador podem ser o reply, sendo proibido que o IPE o faça. Então, o líder da oposição ou o primeiro-ministro, o adjunto do primeiro-ministro ou o adjunto do líder da oposição pode ser o reply da sua equipe. O IPE, de forma alguma, se proibir. E o reply tem quatro minutos, onde ele vai tentar convencer, como um adjudicador tendencioso, porque um lado vence o outro. Então, ele não vai fazer novas recitações, ele não vai trazer novos argumentos, mas ele vai tentar agir como um juiz infiltrado, tentando dizer para a mesa por que a equipe do governo, para o caso do governo, venceu, por que a equipe da oposição, para o caso da oposição, venceu. O reply não tem que ser emocional. O reply, ele simplesmente, ele é metanalítico. Ele está fazendo uma metanálise do debate que aconteceu e tentando ver como um juiz viria, como que ele identifica o que é mais importante dentro do debate e como um lado, de fato, vence o outro. Então, por exemplo, se apresentar um argumento X no governo e eu sou reply da oposição que apresentou o governo o argumento Y, eu vou tentar explicar por que o argumento Y foi respondido pela oposição e por que, ainda assim, esse argumento Y também é mais importante para este debate do que o argumento X que o governo trouxe. aqui os tempos de fala, para vocês terem uma ideia do início do discurso, do primeiro minuto ao sétimo minuto, é possível um mecanismo que chama pontos de informação. Os pontos de informação são breves afirmações, perguntas, esclarecimentos sobre o outro lado. Pontos de informações podem ser pedidos, solicitados por qualquer debatedor da equipe oposta. Então, se eu sou governo, qualquer debatedor da equipe de oposição pode me solicitar essa lógica do ponto de informação. O mesmo também se aplica ao outro lado. É bom que a equipe combine quem fará o ponto de informação ou se existe uma prioridade ali, ser o debatedor que já falou. Por exemplo, se eu sou líder de oposição, estou no discurso do adjunto do governo, que é a segunda fala do governo, é bom que eu faça o ponto de informação. Se eu for reply, é até preferível para eu já identificar o que eu quero usar ali de mais importante no meu reply. No meu reply. Então, vocês têm até 15 segundos. No modelo schools, os debatedores devem aceitar pontos de informação obrigatoriamente. No modelo do BP, por exemplo, não é obrigatório, preferível. Aqui não, vocês devem. Pelo menos um ponto de informação. Comumente, são dois, um mínimo até, muitas vezes. Então, aceitem os pontos de informação. Eles estão dentro da lógica do um minuto até o sétimo minuto. Vocês podem aceitar. Eles são muito importantes para que haja engajamento. Solicitem também os pontos de informação. Com o passar do tempo, vocês vão se acostumar a ele e ver que eles são, de fato, muito divertidos, que eles são incríveis de vocês lidarem dentro do debate. Do início do discurso até o primeiro minuto, esse é o tempo protegido. Não se pode fazer pontos de informação. O sétimo minuto, ao oito, ao oitavo minuto, também não se pode, o tempo protegido. Então, nessa brecha aí, do primeiro ao sétimo, é o momento que vocês podem solicitar. Vocês podem solicitar pontos de informação para os três primeiros discursos, que são os discursos substanciais. Ou seja, vocês podem, para o primeiro orador, para o segundo orador, para o terceiro orador. Reply, infelizmente, não é permitido. Pontos de informação, até porque é um discurso só responsivo e meta-analítico em relação ao debate. Então, ele fala por um tempo menor, né? Reply fala apenas por quatro minutos e não é aceito nenhum tipo de ponto de informação. Até aqui. Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma dúvida, lembrando que vocês podem levantar a mão e vocês também podem perguntar pelo chat. Eu vou falar rapidamente sobre as posições em específico, o que se espera de cada posição. Para os inscritos, eu vou, de fato, disponibilizar esse slide depois para que vocês possam ler com mais calma. Eu vou ser razoavelmente breve aqui. O primeiro-ministro tem uma estrutura básica que é inaugurar o debate, ou seja, ele precisa ser extremamente claro. É importante que o primeiro-ministro já mostre qual é o problema que a moção quer resolver. Então, numa moção como essa de apoio ao movimento, fazer parte do movimento antinuclear, possivelmente a questão ambiental e os riscos que o movimento nuclear, que a energia nuclear tem, são questões importantes. Então, por exemplo, a questão do lixo, a questão desse descarte, dentre outras coisas, o risco humano mesmo ali, como a gente viu em exemplos como Chernobyl, Fukushima. Então, essas questões são importantes. Então, uma moção dessa é importante que o primeiro-ministro já esclarece que o debate é sobre isso, por que isso importa, quais são as lógicas que o caso deles vão adotar. Caso exista um modelo, como eu já disse, é o primeiro-ministro quem deve trazer, já fazer o que tenha julgado necessário e tenha feito. e, comumente, o primeiro-ministro também traz dois argumentos e a divisão do caso, certo? Comumente, fica o critério, mas muitas vezes, quando você vai observar, o primeiro-ministro já indica quais serão os dois argumentos dele, qual será, às vezes, o terceiro argumento ali do adjunto. Ele fornece também as definições do debate, então, por exemplo, um debate que a gente tem a palavra o grupo dos conservadores. Ele já caracteriza e define quem são esses conservadores. Ele já dá todo o escopo que a gente vai debater ali. Ele já descreve questões como parâmetros de métrica, que são argumentos, são perspectivas pelas quais se julga o debate. Então, por exemplo, para o caso do primeiro governo, para o caso do governo, a métrica que mais importa é a justiça. Por que a justiça? Ah, porque tendo em vista a sociedade que a gente vive, não existe ali uma lógica de igualdade, qualquer explicação que ele queira dar sobre a métrica, e a métrica não precisa ser justiça, pessoal. Métricas são bem variadas, você pode ter métricas de igualdade, de justiça, que são métricas mais valorativas. Vocês podem ter também métricas utilitárias, pragmáticas. Vocês podem ter métricas pessoais em moções de agente. Vocês podem ter métricas das mais diversas. Então, é um esporte que privilegia bastante a criatividade no sentido intelectual mesmo, do que vocês julgam importante naquele debate. Então, por exemplo, no debate sobre lixo nuclear, sobre energia nuclear, uma métrica importante pode ser a segurança das pessoas que vivem naquele entorno de onde essa usina nuclear foi construída. Isso é uma métrica importante, essa lógica de segurança. Então, isso é uma métrica que ele vai explicar por que ele importa e já é importante que a abertura do caso faça isso. Passando aqui, líder da oposição. O líder da oposição tem uma estrutura muito semelhante. Sempre imaginem as falas do debate competitivo como espelhos. Elas são espelhadas. Então, a fala do líder do primeiro-ministro, ela espelha do líder da oposição. A do adjunto do governo espelha do adjunto da oposição. A do IPI do governo espelha do adjunto do IPI da oposição. A do reply da oposição espelha o reply do governo, no sentido que elas têm características e detalhes semelhantes. A exceção aqui é que o líder da oposição já tem alguém que falou antes dele e ele já tem que responder quem falou antes dele, ou seja, engajar. Engajar com o material que já veio no primeiro-ministro, ou seja, dar algumas respostas, fazer possíveis rebutações, dizer porque aquilo não importa tanto e, em alguns casos, desafiar. Por exemplo, vamos supor que, por exemplo, um debate em que uma definição ficou arbitrária. Um debate, ah, nós debatemos essa questão do movimento antinuclear e o primeiro-ministro define, erroneamente, a moção é líder no presente, define que, como se a gente tivesse o tempo histórico da moção fosse 1960. Isso é irrazoável, a moção é líder no presente. Então, ali, o líder da oposição faria um desafio. Exemplo, recentemente, teve uma moção sobre polícia comunitária e o lado do governo definiu que polícia comunitária funcionaria igual uma ouvidoria. Então, não tinha ali uma diferença entre ouvidoria e polícia comunitária. Sendo assim, o líder da oposição desafiou e disse, porém, porque o Infoizade mencionava, que ela teria mais autonomia, que ela poderia realmente investigar, que ela participaria das deliberações policiais, dentre outras. E aí, de fato, a definição do líder da oposição era a definição que era mais ligada, de fato, ao espírito da moção, à lógica do debate. O governo tentou definir de um jeito, quase ganhando da definição, um jeito muito frágil, isso os atrapalhou. Então, se alguém for desafiar a definição deste modelo, quem o faz é o líder da oposição. Ele faz esse desafio ou aceita a definição dada pelo primeiro-ministro. Em alguns casos, ele também expande as definições. Vamos supor que eu estou em um debate sobre, algum debate sobre direitos humanos, que seja, e eu falo que é no Brasil. O líder da oposição pode falar, olha, não tem por que essa moção ser apenas no Brasil, vamos expandir para um contexto global. Expandiu, aceitável, possivelmente, o outro lado vai acatar. Quanto mais ampla, a não ser que a moção não trabalhe isso, o debate é até melhor. Não pensem só numa perspectiva do debate, assim como se a moção fosse sobre o Brasil. A maioria das vezes até não é. Então, esses debates que são mais, são expandidos, a não ser que a moção fale no Brasil, alguma coisa desse tipo, são até interessantes. Ou seja, um mecanismo político, uma questão cultural, que o pessoal está falando sobre o Brasil. E ele já começa a executar, depois disso, a mesma coisa que o primeiro-ministro, ou seja, mostrar ali uma posição clara, uma mensagem clara de qual vai ser o caso deles, como eles vão trabalhar, qual é a grande diferença em relação ao caso do governo, e já esclarecer a visão da oposição, ou seja, qual é a mensagem que a oposição traz. Vejam que a mensagem do governo já veio na figura do primeiro-ministro, e agora, o líder da oposição inaugura a mensagem da oposição, e já faz ali algumas refutações, como eu disse, à primeira proposta, que é o primeiro-ministro. E aí, ele faz a mesma coisa, que pode ser a divisão de casos, trazer os dois argumentos, dentre outras coisas. Claro, isso varia bastante de debate a debate. Seguindo, a gente vai ter a posição que eu particularmente mais gosto, os adjuntos. E como que a gente fala aqui sobre os adjuntos? Os adjuntos, eles têm, porque, uma régua de liberdade muito bacana. Por quê? Porque eles vão ter um peso muito grande de refutação, tendo em vista que eles já têm o material ali do líder da oposição ou do primeiro-ministro para lidarem, até porque esse material foi atacado, o material que o primeiro-ministro torrou-se, possivelmente, já foi, já teve uma tentativa ali de descaracterização, alguma coisa desse tipo. Então, muitas vezes, eles vão precisar fazer isso, eles vão precisar rebater os argumentos do outro lado, que já vieram, ou seja, refutar ou responder, porque não são importantes. Eles vão ter que defender os argumentos do seu líder da oposição, ou o primeiro-ministro, que já sofreram ataques que às vezes já foram ali, já houve uma tentativa de refutação, e aí eles poderão ou reconstruir ou de fato mitigar o dano sofrido, isso vai variar de argumento a argumento, mas eles muitas vezes têm que reconstruir, mostrar aquele ponto que foi atacado, porque aquele ponto na verdade não é bom, ou seja, refutar a própria refutação. Então, eles vão ter que fazer esse trabalho de reconstrução, e eles também oferecem argumentos substantivos de apoio à emoção, ou seja, novas linhas argumentativas. Então, eles também fazem isso, oferecem mais uma razão para que o cidadão médico que está ali julgando, o juiz, que ele acredite que é o lado do governo que deveria ser atacado em detrimento do lado da oposição, e vice-versa. Ele amplia o debate, trazendo novas caracterizações, ele pode trazer caracterizações, ele pode trazer mais explicações sobre o cenário em que vocês estão debatendo, o que é o cenário framing, o contexto que vocês estão debatendo. Então, ele pode ampliar bastante todas essas questões. e, como eu disse, posições e respeitos. O adjunto do governo vai fazer isso, o adjunto da oposição também vai fazer isso, tanto refutar, e aí, quando o adjunto da oposição vai refutar, ele já tem também o adjunto do governo para refutar, então, é uma fala mais refutativa, e oferecendo um novo argumento substancial, caso ele tenha. Seguindo, por fim, mas não menos importante, nestas falas substanciais, nós temos o IP. O IP é a terceira proposição e a terceira oposição. E como que funciona? O IP, ele rebate os argumentos, assim, por um caráter, como eu já disse, muito responsivo, um caráter muito refutativo, e ele vai constantemente atacar o outro lado no sentido de porque eles estão errados ou porque eles são menos relevantes, os dois principais pontos que ele faz. E ele também vai defender seus próprios argumentos. Como? Vamos supor que o argumento que meu adjunto trouxe foi imensamente atacado, e eu vejo que o caso do meu primeiro-ministro está também muito atacado. Eu vou tentar reconstruir os argumentos, eu vou tentar reconstruir as linhas ali que foram iniciadas já pelas minhas falas antecessoras. Então, eu vou tentar dar aquele suporte, aquele auxílio. Debate é um suporte de equipe. Esse é o cara que vai tentar te defender. Se for primeiro-ministro, ele é o cara que está na sua retaguarda ali fazendo toda uma defesa para que você consiga, de fato, ter no final do debate que ele seja o primeiro argumento, que ele esteja em pé para a mesa de edificação. Então, ele vai fazer isso, ele vai apontar também possíveis inconsistências lógicas que existam no caso oposto. Ou seja, às vezes teve um salto lógico, ele pode apontar e mostrar por que houve aquele salto lógico, qual é a explicação que falha, qual é a falha na linha de análise do outro lado da moção. Então, ele vai fazer bastante isso. E também explicar porque os argumentos deles, ou seja, do primeiro-ministro e do adjunto, são mais importantes que o argumento, às vezes, do líder da oposição e do adjunto da oposição. Então, ele vai fazer todas essas explicações e também trazer bastante refitações. E, pessoal, refitações são argumentos negativos. Então, o que é uma refitação? Sou eu argumentando que aquilo não é verdade. Então, a refitação, ela também não é uma afirmação apenas. Ela é uma construção lógica com premissa, análise e garantias. Então, não pense que você vai refitar um argumento que foi construído em quatro minutos dizendo que ele está errado. Você não vai. Você precisa construir uma linha lógica para mostrar qual é aquela lógica que você está trabalhando e quais seriam os erros ali que não permitiriam a mesa acreditar naquele argumento como verdadeiro. Por fim, por fim mesmo, um debatedor que já falou os dois primeiros de cada lado, possivelmente, preferencialmente, é o líder da oposição e o primeiro-ministro que fazem o reply. Mas eles vão fazer um resumo, ou seja, vão ver uma perspectiva geral do debate e levantar quais foram os principais pontos e por que um ponto meu, claro, vence o debate. Então, eles vão pegar os clashes, clashes são as principais disputas, exemplo, economia e justiça social. Se isso foi um clash, houve um clash entre esses dois, mostrar porque o clash da economia foi mais importante que o da justiça social ou o contrário. Ou, muitas vezes, por exemplo, a economia foi um argumento dos dois lados, ele vai mostrar porque nesse clash, nesse embate econômico, quem ganha é o seu lado em detrimento do outro. Então, ele vai tentar convencer a mesa, como eu disse, como um juiz tendencioso porque a sua equipe vence o debate. Até aqui. Alguma dúvida? aqui nós vamos falar dos pontos de avaliação. Os pontos de avaliação no Brasil são diferentes dos pontos de avaliação no Mundial de Escolas Normal. No Mundial de Escolas, o que a gente tem? A gente tem conteúdo que é a construção argumentativa para dar uma ideia do que seria conteúdo para vocês. Conteúdo seria como se eu estivesse lendo um discurso, um discurso mais redacional, então são os engajamentos, as construções, a criação do argumento por si, vale 40% lá. Aqui, conteúdo tem um valor mais alto. Conteúdo vale 50%. estratégia é o tempo, o seu uso do tempo, a sua escolha de onde atacar, seu nível de resposta, ou seja, se você escolheu os principais pontos do outro lado para refutar, se você engajou com o seu melhor argumento, com o seu argumento que acabou sendo um argumento mais forte, estratégia lá, infelizmente, vale só 20%. Aqui no Brasil, estratégia vale 30%. Por último, e realmente menos importante, nós temos estilo. Estilo, no WSDC, vale 40%, e aqui eu quero já explicar, porque aqui no Brasil vale menos. Estilo é uma nota hiper subjetiva, eles mesmos admitem. Estilo tem muito a ver com como você se porta, como você olha para a câmera, no caso do presencial, como você gesticula, dentre outras coisas. Estilo, se fosse sintetizado em uma palavra, talvez seria presença, sua presença de palco. Você não precisa ter um estilo X ou Y. Você pode ter um estilo mais agressivo, você pode ter um estilo mais contemplativo, um estilo mais elegante, você pode ter um estilo mais engraçado, mas o estilo, ele interage pouco quando a gente observa mesas, mesmo no WSDC. Bom, alguns dias no pré-WSDC e a deliberação não gira muito em torno de estilo. Então, eu acredito que é um ato falho que logo eles devem resolver em relação a isso. é uma nota hipersubjetiva, muitas vezes muito arbitrária e juízes variam de estilo, né? O estilo que às vezes vai me agradar, não vai agradar o meu colega ou outro juiz que está no painel, então é algo extremamente subjetivo. Mas é bom que vocês treinem estilo, por isso que no Brasil nós escolhemos manter em 20%. Então, nesses 20%, o que nós estamos buscando? Que vocês desenvolvam seus próprios estilos, que vocês aproveitem ainda suas próprias formas de falar, mas as principais características de valorização de estilo são clareza na fala, ou seja, ter uma fala fluida. Outro bom ponto de estilo é a própria lógica de entonação. Se eu estou fazendo um argumento sobre direitos humanos, que a vida de milhões de pessoas estão sendo ameaçadas, não tem por que eu falar desse jeito assim, como se não fosse uma coisa muito importante, eu devo falar com entonação sim, porque é algo extremamente relevante para o mundo. Então, assim, estilo é isso. Estilo é se entrar no personagem, se fazer um jogo um pouco mais teatral, mas lembrando que isso não vai fazer ganhar o debate, mas isso te adiciona como pessoa, que vocês vão melhorando sua prática da oratória, mas estilo também não é só oratória. Estilo também é você olhar para a câmera, não é bem visto você ficar lendo constantemente, que todas as coisas sejam à mão e pratiquem a firme em si uma iluminação. O ser humano sem cuidado, não. Você precisa estar, de fato, discursão. Então, não é para você simplesmente ler o seu discurso. Você está muito mal visto, você também tira notas do estilo. Olhar para os indicadores, ter ali seus momentos, é também algo importante. Então, essas são características de estilo que vocês podem adotar que são positivos. Mas nem lá, nem cá, ninguém vai ganhar nota por estilo. Ninguém vai ganhar debate apenas com estilo. Então, cuidado com isso. Mas desenvolva sua fala clara e fluida, isso é bem importante. Se vocês estiverem debatendo até mesmo em outras línguas, eu acho que já vale avisá-los que estilo não é pronúncia. Então, por exemplo, você tem o inglês mais limpo do mundo. Nossa, sem erro de pronúncia. Não necessariamente, você vai ter um bom estilo. Isso não é uma questão da língua lá mesmo, eles avisam bastante sobre isso, por causa que vocês tenham interesse de participar de torneios internacionais. Não se preocupem com a lógica da pronunciação, claro que é sempre bom melhorar, mas não é o fundamental ponto. As duas principais habilidades, quando eles vão dar feedback, quando o debate acaba, vocês vão receber feedback, ou seja, por que a equipe de governo venceu da equipe de oposição, quando isso acontece, o feedback não menciona estilo, o feedback menciona estratégia e conteúdo. Talvez por questões de tradução, eles sejam meio estabelecidos aquilo e tem uma dificuldade de mudar. É engraçado, porque no Mundial Universitário, estilo já contou como uma nota, mas isso foi retirado, ou seja, foi uma modificação, com o tempo eles não viram muito propósito naquilo, aquilo saiu. É possível que o mesmo aconteça em relação aos estocolas, não sei, mas sem dúvidas nenhuma, 40% para algo tão subjetivo e pouco importante, quando a gente precisa avaliar a forma de resposta, o conteúdo, o argumento, que são coisas que faltam muito na sociedade. Às vezes a gente tem uma pessoa que não sabe se expressar da melhor forma possível, mas ainda assim está ali com o melhor argumento, está ali com a melhor estratégia, está ali com o melhor ponto. Ela não deve simplesmente ser diminuída apenas pela questão do oratório, mas nós acreditamos que é bom ter clareza, por isso, 20%. Até aqui, alguma dúvida? Temos algumas. Tem uma dúvida do Arthur, que é como convencer a mesa que você ganhou um clash quando o resultado não foi claro. Olha, se o resultado não está claro e você é o reply, você precisa escolher porque, de fato, em algum tipo de argumentação da sua equipe, e por isso é tentar hiperatento, você acredita que, embora não esteja claro, a sua equipe vence. Então, ainda que seja um detalhe, você vai ter que aumentar aquele detalhe ao ponto de aquele detalhe ser relevante o suficiente para a mesa achar que você teve a vitória. Então, quando algo não está claro no debate, eu sou o reply, o que eu mais indicaria, no seu caso, seria, de fato, interagir com relevância. Por que aquilo é mais relevância? Por que aquilo é mais relevante? Porque você não tem ali mais tempo, você não pode trazer um argumento novo, uma explicação nova, uma refutação nova. Mas você ainda pode disputar a relevância dos clashes. Ou seja, por que aquilo, de fato, é mais importante do que o outro ponto? E aí, eu usaria os detalhes das minhas equipes nesse sentido de similaridade e por que o outro lado não teria todo o benefício que eles estão ali trabalhando. Então, acho que investir em relevância num clash que não está claro é a melhor coisa que um reply pode fazer. Ou um whip. Vamos. A boa pergunta do Iago é sobre queria saber como seria mitigar o argumento. É atacar pela métrica dizendo que ela não tem relevância? Existem várias formas de atacar ou mitigar. Assim, a mitigação é uma refutação capenga. Vamos trabalhar assim. Eu não consegui quebrar, mas eu quero, pelo menos, deixar capenga. Então, por exemplo, se eu tenho um debate ali que fala, por exemplo, o benefício que o governo está me trazendo é que aquela medida de industrialização vai trazer muitos empregos. Muitos empregos, vão vir muitos empregos. Ainda que exista um risco para o meio ambiente, vão ser tantos empregos e a gente vive num cenário de tamanho desemprego no Brasil, existe uma lógica tão perigosa aí de fome, etc. Muitos empregos. Eu não consigo contrariar a lógica dos muitos empregos. É um fato. Se aquilo acontecer, em tese, eles provaram que vai vir mais empregos e a gente vai ter uma industrialização, etc. Mas o que eu posso fazer? Eu posso mitigar, eu posso disputar a relevância da industrialização e desses empregos com o meio ambiente e aí eu invisto numa métrica de curto prazo benefício dos empregos versus longo prazo a questão ambiental e o risco ambiental. Então, eu invisto bastante numa resposta de que o meio ambiente ele é mais grave, a situação ambiental é mais grave do que uma lógica de desemprego. Esse é um jeito de resposta. Ou eu posso mitigar o próprio argumento do emprego. Como eu faria isso? Eu investiria também na perspectiva do meio ambiente mostrando que esse risco não valeria para o país mas eu adicionaria uma mitigação no curto prazo que é empregos da indústria hoje são extremamente automatizados. Na quarta revolução industrial cada vez mais esses empregos são mais e mais automatizados. Então, ainda que num curto intervalo de tempo exista um número alto de empregos gerados para esse setor isso não se sustentaria em muitos anos. Isso não se sustentaria em um curto prazo de cinco, seis anos porque cada vez mais a gente tem essa automatização e esses empregos sendo perdidos. Então, a gente vai ter não só o problema do meio ambiente mas agora a gente também ainda vai ter o problema dos desempregados que estão passando por aquele sentido de automatização. Então, eles não resolvem o problema do desemprego eles só mitigam e eles ainda têm um problema ambiental grave. Isso é uma mitigação casada com uma refutação ali porque eu acho que no meio ambiente dá para desconstruir uma refutação uma resposta. Por que que não é uma refutação? Porque em tese eu deixei que a afirmação deles isso vai acontecer isso é bom com empregos eu deixo isso intacto não estou atacando isso eu estou mostrando como o curto prazo médio não se sustenta e eu estou mostrando como em contrapartida existe uma questão ambiental que é muito mais grave. Então, eu não estou desconstruindo mas eu estou respondendo então há um embate há um clash ali. Hebert perguntou sobre enfatizar a relevância de dados citações de livros pouco relevante pouco relevante dados são relevantes quando eles têm um propósito argumentativo por exemplo se eu uso o seguinte dado os empregos o desemprego no Brasil está acima de 14 milhões são dados não tem valor nenhum a não ser que eu casei com alguma argumentação então, segundo o IBGE o desemprego no Brasil tem 14 milhões terminei e falo de outra coisa não tem relevância nenhuma agora, se eu faço isso e falo, olha e ainda assim a gente tem 14 milhões de desempregados por que esse número é alto ou qualquer coisa desse tipo ou seja, existe um propósito do dado? Ele está casado com a minha argumentação que é temos um número de desempregados muito alto por isso deveríamos atrair indústrias internacionais para o Brasil então, isso é um argumento dado por si é só uma informação então, ele não tem você não vai ganhar um debate porque você sabe muitos dados não vai acontecer você vai ganhar um debate se você souber os dados se souber as informações e você souber orquestrar dados em argumentos essa é a grande questão a mesma coisa sobre citações de livros estilo muitas vezes vai incluir você fazer uma boa abertura outras coisas então, por exemplo uma citação ela é um jogo bacana de se assistir então, isso é é bom não vou desaconselhar mas ela é pouco útil para você ganhar um debate você também não vai ganhar um debate porque você citou o Byung-Chun Han no livro Zen Budismo isso não vai acontecer você tem que explicar o pensamento por trás da citação que você está trazendo essa é a grande lógica do debate a grande lógica do debate não é um argumento de autoridade então, vamos supor que eu estou em um debate sobre sobre pós-verdades tem um livro aqui do Matheus Dancona muito bom e eu cito que o Matheus Dancona fala que a grande problemática da pós-verdade está em uma construção política externa dos agentes que não estão às vezes que não estão até mesmo dentro do próprio país isso é verdade porque o Matheus Dancona falou e ele é um especialista no assunto não eu preciso explicar a linha de análise dele que leva a essa conclusão é isso que faz um argumento então, se você está em um debate sobre economia e você cita não sei o Hayek não necessariamente você vai ganhar porque você citou você precisa dar as explicações por trás das argumentações então, argumento de autoridade não vale dentro do debate competitivo já isso que é bom que eu fale às vezes o autor é ótimo isso é bagagem cultural isso é intelectualidade então, se você quer explicar às vezes um argumento de um filósofo que você gosta e quer citá-lo isso é bom não tem problema mas você precisa explicar a premissa dele a análise dele e as garantias então, no final das contas você só vai mostrar que você está lendo de outras pessoas o que é ótimo para criar argumentos gente, não se enganem bons argumentos não nascem num vazio bagagem cultural faz vocês adquirirem boa habilidade para criar argumentos você não vai entrar numa final sobre Israel e se você você vai criar fatos você vai criar realidades isso não deve acontecer e se isso acontecer isso é ruim isso é ruim isso é grave então, você precisa ter uma bagagem para você criar seus argumentos por isso, leiam bastante ainda que vocês não engajem no debate competitivo leiam bastante que faz a diferença maravilhosa da sua vida do seu cotidiano dentre outras coisas ó, o clash ele é um embate ele é um embate sobre ideias então, quando eu falo clash imaginem que são os dois argumentos os dois lados do debate tendo, de fato um embate do que importa mais quem vende o clash é quem explica porque X ou Y importa mais passadas todas as perguntas mais alguém tem alguma pergunta? eu tenho uma, Jess pode fazer tipo assim a relevância dos argumentos está dentro de conteúdo ou de estratégia então, tipo assim caso eu dê muita, muita, muita análise alguma coisa que não é tão relevante que não é tão relevante eu não terei tanto conteúdo ou não terei tanta estratégia ou não terei tanto os dois? ó na realidade estratégia a estratégia ela é a principal questão aqui no que tange aonde você está direcionando mas também influencia conteúdo porque querendo ou não conteúdo tem aspectos de ligação ao que está sendo proposto então, se você cria um argumento que não está casado com o que está sendo proposto pela moção isso influencia em conteúdo mas isso influencia principalmente em estratégia o mesmo vale para refitações vamos supor que eu tenho dois times eu tenho dois times nesse modelo e o time de governo está falando falou muito sobre um argumento muito importante muito importante falou muito e eu na oposição sou o IP e quando eu vou refutar eu refutei só algo bem tangencial algo que até era um exemplo deles então eu sempre dou esse exemplo porque isso aconteceu comigo eu sou uma fã do Barack Obama e uma vez eu estava num debate e o governo falou muito mal do Barack Obama e eu não sabiamente iniciante que era fui escolher ali o que eu ia refutar pasme eu escolhi refutar que o Obama era ruim embora aquilo fosse um exemplo irrelevante eu perco nota em estratégia porque embora as minhas refutações fossem até bem construídas elas eram um pouco relevantes então isso cai um pouquinho a minha nota de conteúdo também mas aí em estratégia aí que eu perdi nota mesmo porque embora fosse uma refutação bacana ela não foi estratégica a mesma coisa acontece com argumentos se tem um argumento perpendicular ao caso um argumento principal se eu tenho que escolher qual refutar eu preciso escolher o resultado principal então é importante essa escolha essa escolha interage mais com os mecanismos de estratégia de fato mas existe sim uma dupla contagem mais alguma pergunta? seguindo antes de eu seguir Luiz fez uma boa pergunta quais são as características de um bom ponto de informação meus queridos um bom ponto de informação precisa ser objetivo então não perca um tempo às vezes agradecendo tudo bem mas sejam específicos pensem que vocês não estão fazendo um texto não é um parágrafo é algo que vai durar 15 segundos e é algo que tem que ser importante do caso do outro então tal qual o exemplo do Barack Obama para a refutação também se aplica ao ponto não compensaria você fazer um ponto de informação falando não, você está errado o Barack Obama foi um excelente presidente entregou a economia muito bem por favor engaje com esse ponto porque esse ponto está pouco relevante então se eu estou dentro de um debate eu preciso escolher qual é o principal o principal questão que está sendo trabalhado ali que pode ajudar o meu caso neste momento de engajamento então se eu identifiquei uma contradição às vezes é uma boa coisa fazer um ponto sobre contradição se eu identifiquei uma questão relativa a como posso dizer algo que interage diretamente com o meu caso até uma pergunta porque isso é mais importante do que o meu argumento tal também é um bom ponto de informação mas um bom ponto de informação por excelência por excelência ele é sem dúvida nenhuma objetivo ele é estratégico nos principais pontos que eu quero atacar então ele é incisivo ele é algo mais claro ele não é uma divagação não é tipo ah você acha que não nem fica falando não ele é objetivo 15 segundos aqui uma breve explicação sobre os discursos substanciais eles vão de 80 a 60 ou seja o melhor discurso possível do WSBC do Scurs é 80 o pior é 60 então as notas variam nesse nível aí e esse a gente está usando na tabela brasileira do reply 50% 50% do tempo 50% da nota 30 a 40 essas são as lógicas aí do reply o melhor reply tem 30 pior tem 40 ou pior tem 30 e aí tem um espaço de 10 então literalmente uma escala de 1 a 10 de 0 a 10 nessa escala e aqui uma breve novamente retomada do prep time eu gostaria que vocês que já se interessaram pelo modelo percebam que neste modelo do Scurs o prep time é muito valorizado e isso tem a ver com algo que eles prezam que é o trabalho em equipe vocês precisam ser aptos a trabalharem bem em equipe a escutarem os outros então por exemplo se eu estou no prep time com a minha equipe eu preciso ter uma leitura estratégica da moção discutir o que é menos e mais importante eu não posso me isolar em meu mundo perfeito e deixar meus colegas ali eu preciso trabalhar discutir então nos debates prévios que são moções que às vezes vocês vão ter semanas para pesquisar vocês precisam interagir com essas moções vocês precisam ah, bora fazer uma call para a gente ver qual vai ser a nossa estratégia vamos e aí, ah, se a gente for governo ah, e se a gente for oposição ah, vamos combinar se a gente for governo eu acho que eu sei uma boa refutação então todas essas questões são bem bacanas bem importantes se for um debate surpresa não sei se terão 60 minutos ali juntos não se enganem pelo longo tempo ele passa rápido já iniciem as discussões importantes sempre, sempre, sempre iniciem com a seguinte pergunta por que esse debate importa? para os dois lados para o governo e para a oposição por que esse debate importa? qual que é a relevância? qual é o caso mais forte de um lado? qual é o caso mais forte do outro? não imaginem o caso o prep time não use o prep time como se ele fosse só do governo ainda que você seja governo pense também em casos de oposição porque assim você já pode integrar as refutações no seu próprio discurso você já pode buscar respostas para o outro lado e isso é muito importante muito importante mesmo como eu disse em vários momentos o debate não é um jogo de discurso ele é um jogo de respostas ele é um jogo de engajamento e nesse modelo isso é muito cobrado isso é muito bem visto então interagem bastante com isso e aproveitem muito bem o prep time para trabalhar as habilidades de vocês de trabalho de equipe por fim eu expliquei aqui todo o modelo do Sculls eu espero que vocês tenham gostado e eu queria abrir agora para dúvidas interações caso vocês tenham te abençoe te abençoe Obrigado.